Olha só, e ontem à noite eu tive o prazer de conhecer uma mais nova pizzaria, é a Bela Capri. Ela apresenta um novo jeito de comer a melhor pizza da cidade. Você confere na reportagem. Só pelas imagens é de dar água na boca. Afinal, quem não gosta de uma boa pizza? Ainda mais quando os ingredientes são de qualidade. Mas calma, antes vamos falar da novidade que acaba de chegar em Três Lagoas. Seja bem-vindo, essa é a pizzaria Bela Capri, uma empresa que nasceu há 21 anos no interior de São Paulo. E agora chega trazendo inovação sem perder a qualidade de seus produtos, como explica Guto Covizzi, diretor de franchise do grupo. Desbravando áreas, buscando novos horizontes e um mercado maravilhoso. Há muitos anos a gente já buscava estar em Três Lagoas. Para nós é um grande sonho de muita luta e com a conquista acontecendo hoje. Um mercado maravilhoso, um estado próspero como esse, numa cidade de tamanho crescimento nos últimos anos. E vai continuar crescendo muito e a Bela Capri veio para ficar. Já foram mais de um milhão de pizzas saboreadas pelo grupo Bela Capri nos últimos 18 meses. É um sistema inovador que chega a Três Lagoas. Esta é a trigésima loja. Com certeza, eu acho que os desafios estão aí. Estamos no meio de uma pandemia, já superando as fases mais difíceis. Mas nós tínhamos um plano de expansão. Nós chegaremos, nós assinamos o quadragésimo contrato da rede. Estamos abrindo a trigésima loja. Ou seja, temos mais dez lojas para inaugurar nos próximos meses. Então, para nós, assim, a pandemia, ela está, mas nós passamos por cima e vamos buscar novos mercados. Mas vamos dar um tempo nesse papo de negócios e vamos para a cozinha? Afinal, é lá que são montadas todas as opções de pizzas que atendem a todos os paladares. A cozinha é muito bem equipada e limpa. E os ingredientes são de qualidades escolhidos por uma rigorosa seleção. Depois de montada, vai para o forno e dez minutos depois, a chefe de cozinha explica por que as pizzas da Bela Capri são diferenciadas. São todos selecionados, todos abastecidos pela distribuidora homologada. A nossa massa é produzida artesanalmente na nossa distribuidora. Todos os nossos insumos são extremamente frescos. Todos passam por um processo rigoroso de qualidade e de processo de boas práticas. É mais que uma pizza, é uma Bela Capri. O ambiente é moderno e aconchegante. Você pode escolher um interior que é climatizado ou, se preferir, pode degustar uma pizza no deck. Mas se você é daqueles mais caseiro, você pode pedir pelo aplicativo. Ou, se preferir, é só passar ali na Avenida Capitão Lito Mancini e pegar sua pizza no drive-thru. É rápido. O empresário Rafael Domiciano não teve medo de investir e, principalmente, de inovar no conceito de pizzarias em Três Lagoas. A gente veio com um projeto totalmente diferente do convencional. É uma loja drive, que é uma coisa que é novidade aqui para Três Lagoas. Um serviço ágil, com pizzas em 10 minutos. O drive, como você pode ver, bem flexível. E entrega a domicílio. A gente vai fazer uma entrega com um prazo de 40 minutos. Sobre este momento complicado, o empresário acredita muito na marca e está confiante no empreendimento. Cara, é um desafio enorme. Tanto na questão de construção, de logística. Mas barreiras são feitas para ser superadas, né? E a gente está com uma expectativa muito grande. E a gente já... A franquia já tem um know-how em cima disso. E a gente está com a expectativa que a tendência é só crescimento aqui dentro de Três Lagoas. Mas você quer saber, é do sabor. E quem já provou a pizza, aprovou. Muito boa a pizza, muito gostosa. É uma pizza gourmet diferente. Três Lagoas precisava de uma coisa assim mais sofisticada. Eu gostei. Está bem aprovado. Tchau. 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 Tchau.